Olá, meus amigos. Todas as vezes que eu falo de ansiedade nesses tempos de pandemia, vem um monte de perguntas para a gente. Muitas delas chegam pela nossa comunidade do YouTube. E eu vou responder algumas delas. A primeira é da Ana Boldrini Zardo. A Ana diz, eu não tenho ansiedade. O que me incomoda é que ando avoada, distraída o tempo todo, porque parece que tudo está fora do lugar. É difícil você atribuir, dar um diagnóstico para esse tipo de sintoma tão vago. Mas, na verdade, isso pode refletir a ansiedade. Porque a ansiedade te leva sempre a ficar preocupada, você não consegue relaxar, fica sempre preocupada com o momento futuro, o que vai acontecer. Mesmo quando está acontecendo uma coisa boa, você já está preocupada com o problema seguinte. E isso pode dar essa sensação de que você não está vivendo aquela realidade. Você está meio distraído em relação aos estímulos que recebe do meio ambiente. A gente tem que lidar com esse tipo de problema e você procurar se concentrar naquela situação que você está vivendo naquele instante. Seja o que for. Seja lavar um prato, ou ler um texto, ou assistir a um filme. A pergunta é de alguém que assina como um pato. Ele diz, nunca tive crise de ansiedade ou coisa parecida. Mas, ultimamente, tenho sentido muita angústia por qualquer tempo ocioso. Parece que passei a sentir muita agonia por estar perdendo o meu tempo. Olha, isso é muito comum nesta fase em que nós estamos realmente presos e impedidos do convívio de pessoas que a gente gosta, parentes, amigos, etc. Então, essa sensação de que nós estamos perdendo o tempo, que a vida está passando e a gente não tem vivido, é uma sensação muito comum. Em algumas pessoas, ela desperta uma angústia, uma aflição interna. Isso é uma manifestação da ansiedade. O que nós temos que pensar nessa fase é o seguinte. Estamos vivendo uma fase que vai passar. Essa epidemia vai terminar. Embora, enquanto nós estejamos nela, a gente ache que não tem mais fim. Mas vai passar. E você tem que se acomodar à situação atual. Tentar tocar a vida do jeito que ela se apresenta. O que significa aproveitar para estudar um pouco mais, para ler, para assistir a determinados filmes que você não teve tempo de ver. Procura se fixar nas coisas que esta fase de mais isolamento social proporciona. Que eram coisas que a gente, na fase que a gente corria para um lado e para o outro, a gente dizia, ah, não vejo a hora de ter o tempo para chegar em casa, ler um livro ou assistir a um filme. É hora de fazer agora essas coisas que a gente almejava no passado e não conseguia. A pergunta é de Jean V. Falta total de memória. Parece que a fadiga não acaba. Trancada em casa desde março de 2020. Home office. Grupos de risco. Pré-diabetes. Que respeita o vírus. Essa perda de memória, eu não sei que idade você tem. Se você tiver 90 anos, é normal a memória trair a gente. Mas se você tiver 20, 30, 40 anos, a sua memória está normal. O que é muito comum nessa fase, que a ansiedade leva você a ficar desatenta, a não prestar atenção no que você está falando. É muito comum hoje as pessoas, ah, minha memória foi embora. Quantos anos você tem? 30 anos. Para. Não foi embora coisa nenhuma. A memória implica em quê? Em você estar atento ao que está fazendo naquele momento. Se você está ansioso ou ansiosa e naquele momento você está preocupada com outras coisas, ou essa quantidade de estímulos que nós temos, você está ali olhando o WhatsApp no celular, ao mesmo tempo que está lendo alguma coisa, ou que alguém fala com você. E aí você depois não lembra o que aquela pessoa falou. Não é porque você está com problemas de memória. É porque você está com problemas de atenção. E a atenção hoje fica muito dispersa e é dispersada por esses estímulos que chegam o tempo inteiro. É o WhatsApp, são os e-mails que a gente não respondeu. As coisas da casa, porque a gente está em casa e a casa tem uma rotina. Então, essa atenção, a desatenção é que é o problema. E isso gera ansiedade e dá a impressão que a gente perdeu a memória. Não é verdade. Pergunta de Rafael Rocha. Apesar de tudo, a tranquilidade me acompanha. Procuro ter um tempo para mim. Leio e faço exercício físico em casa. Também acho tempo para cuidar das plantas e dos cachorros. Rafael, você está dando um exemplo de como a gente lida com a ansiedade em tempos de epidemia. Você procura se organizar, fazer as coisas que você gosta, achar um tempo para ler, um tempo para cuidar dos seus cachorros, das plantas, etc. Esse é o segredo. Nem todos conseguem e nem sempre a gente consegue também. Porque tem momentos que a gente está muito estimulado, muito agitado. E aí a ansiedade bate, mas a gente tem que sempre pensar no seguinte. Estou ficando ansioso, preciso me cuidar agora. Eu sou de ferro e eu preciso achar coisas que eu gosto de fazer para me distrair um pouco. Não fica ouvindo noticiário o dia inteiro. Não precisa. Ouve um noticiário uma vez por dia ou nem isso. As notícias, os acontecimentos não correm nessa velocidade que a gente imagina. Nós temos que ter um tempo para nós mesmos e isso é muito importante nesta fase. Iveli Luna diz, melhorei após a vacinação dos meus pais e da minha família. A raiz da nossa ansiedade é o que é a preocupação. Quando nós estivermos vacinados, os nossos parentes, as pessoas de quem nós mais gostamos estiverem também, nós vamos conseguir relaxar um pouco. O que a gente não pode deixar é esse medo, essa preocupação, adquirir proporções estratosféricas a ponto de nos deixar numa angústia permanente, como se algo terrível estivesse para acontecer. Não é assim. Nós vamos ter que continuar tomando os cuidados, mesmo vacinados. Eu tomei a vacina, as duas doses, eu uso máscara quando eu saio de casa, eu não me aglomero de jeito nenhum, eu evito contato de proximidade na rua, mas eu tento fazer, tocar minha vida do jeito que eu consigo agora. Reservando um tempo para fazer coisas que eu gosto, no meu caso, ler, escrever, e de vez em quando ver um filme, porque nem sempre dá tempo. Vai passar essa epidemia, ela vai acabar. Agora, nós não podemos sair dela com uma série de transtornos psiquiátricos, né? Sair da epidemia deprimidos, ansiosos, nervosos, tendo crises de pânico. Não pode ser assim, né? Porque a vida vai continuar.